O desafio de aumentar a produtividade do agronegócio aliado à sustentabilidade foi o tema do governador do estado em evento realizado em Curitiba na sede da Organização das Cooperativas do Paraná, o CEPAR Ratinho destacou o estado como produtor de alimentos alinhado aos princípios da sustentabilidade Primeiro consolidar o Paraná como o estado mais sustentável do Brasil Nós já fomos reconhecidos por três vezes consecutivas pelo ranking de competitividade entre todos os estados do Brasil como o estado mais sustentável A OCDE que reúne as maiores potências, os maiores países do mundo colocou num relatório o ano passado, mundial onde o Paraná e uma província do Japão são referências para o mundo em sustentabilidade Então isso para nós, primeiro, é qualidade de vida e segundo, é a garantia que nós produzimos alimentos com respeito ao meio ambiente O Paraná consegue ser líder nacional na produção de proteína animal segundo colocado na produção de grãos e o estado com o agronegócio mais industrializado índices que fazem com que o agronegócio represente 35% do PIB paranaense e com responsabilidade Nós estamos nos transformando e fazendo o Paraná o supermercado do mundo Nós queremos ampliar isso cada vez mais para que a gente possa cada vez mais industrializar tudo aquilo que nós produzimos Um exemplo foi na semana passada onde nós inauguramos a maior planta de frango empanado e salsicha do mundo em Rolândia com mais 2.500 empregos Agora, semana que vem, vamos estar em Palotino inaugurando a maior planta desmagadora de soja Então isso está sendo algo que vem acontecendo naturalmente no estado do Paraná devido a toda essa preocupação que nós temos com a sustentabilidade Outro ponto debatido no fórum O avanço do estado com o biogás O que é o que? É pegar o dejeto dos animais de carne de suíno, da vaca, de leite e transformar isso em energia Nós já temos 169 plantas no Paraná que geram biogás do dejeto animal Quer dizer, isso não vai para os rios não vai para os açudes isso preserva o nosso meio ambiente e acima de tudo faz uma economia circular que é daquilo que seria um problema para o meio ambiente gera uma energia limpa O secretário de Estado da Agricultura de Abastecimento afirma A agricultura deve usar métodos mais atuais, mais modernos para melhores resultados Voltando-se muito mais para o natural para o bio, para os bioinsumos para o plantio direto de qualidade para modelos como integração lavoura, pecuária, floresta ou seja, uma forma diferente de usar tão somente carga química seja fertilizante, seja os pesticidas de forma geral A necessidade de alimentos é cada vez maior mas que seja da forma mais sustentável possível a sua produção O mundo precisa, vai precisar de comida cresce em população desloca-se para a Ásia a grande capacidade melhora a renda e nós temos essa oportunidade de fortalecer esse negócio É um casamento perfeito acho que nós fazemos isso no dia 23 nós comemoramos um grande feito para a humanidade que foi a invenção do plantio direto que é não revolver, rotar cultura, cobrir o solo o tempo todo guardar água no solo essa é a forma inteligente de fazer agricultura algo que vem dos primórdios ou seja, voltar-se mais por natural para a gente sustentar essa possibilidade de a longo prazo continuarmos sermos bons, competentes grandes, relevantes no mundo do alimento que é o 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 que é Obrigado.